O bolsonarismo é muito baixo e muito canalha, né? Agora, a narrativa dos bolsonaristas é que o MBL e o Novo estão contra a privatização e votaram contra a privatização da Eletrobras só pra prejudicar o governo Bolsonaro. Mentira, pura e simples. Quem acompanha as votações da Câmara dos Deputados sabe como funciona. Primeiro a gente vota o texto original do governo, que era sim a privatização da Eletrobras, ou o início da privatização da Eletrobras, e depois o que foi votado e que eu e o Partido Novo votamos contra foram as concessões pro Centrão. Foi inclusive a criação de novas estatais pra administrar o setor elétrico e a obrigatoriedade de contratar energia termoelétrica, de contratar gás queimado, uma energia mais cara, e de contratar de pequenas centrais hidrelétricas e de subsidiar o programa de governo petista, que é o pró-infra, encarecendo, encarecendo os encargos na conta de luz em 24 bilhões de reais. Mas isso, óbvio, que nenhum bolsonarista vai te falar. Tá aí, como eu votei no texto original do governo, como o Bolsonaro enviou o texto para a Câmara, eu votei a favor, junto com o Partido Novo, que também votou a favor do texto original, que esse sim, trazia equilíbrio pro setor elétrico, barateava a conta de luz e não trazia nenhuma nova obrigação pro consumidor, não trazia nenhuma socialização de prejuízo na conta de luz. Veja só como os deputados bolsonaristas votaram no texto original da medida provisória e veja como nós, eu e o Partido Novo, votamos no texto original. Agora, comparem com a votação, comparem com a votação do outro texto que cria esse prejuízo de 24 bilhões a ser socializado pelo setor. Por que vocês acham, por que vocês acham que a Associação Brasileira de Consumidores de Energia foi contra esse texto? É um retrocesso. A MP original, ela é boa e ela dava um sinal importante pra economia nacional e pro mundo em relação a um país que se moderniza. A proposta atual dá o sinal contrário. De um país que olha pra trás e impõe aos consumidores obrigação de comprar uma energia cara. Socializa custos e privatiza benefícios. Por que vocês acham que federações de indústria foram contra esse texto? Federações de produtores de calçado, de carne, de minérios, de commodities, foram contra o texto. Ele encarece a energia pra quem compra energia no mercado livre. O setor elétrico, pra quem não conhece, ele é formado por dois mercados distintos. O mercado cativo, que é aquele em que você tem uma concorrência de geração de energia simulada, o governo faz um leilão, ele promove uma concorrência pública e então compra energia que vem pras nossas casas. E tem o mercado livre, que é o que o grande comércio, ou médio comércio, shoppings mesmo já estão no mercado livre, serviços, serviços também de porte médio, academias, indústria, principalmente a grande indústria, compra energia no mercado livre e são dois mercados distintos. O texto aprovado pelos bolsonaristas encarece a energia da indústria, traz mais encargos, obriga a indústria a pagar mais subsídios cruzados na conta de luz. O que é o subsídio cruzado? É quando eu, pela minha conta de luz, pago o privilégio que você tem na sua. É quando o governo faz política pública com dinheiro alheio, diretamente não do imposto, não do tesouro, que você sabe exatamente quanto tá indo, de onde tá saindo e pra onde tá indo. O que o Tribunal de Contas aponta é um subsídio cruzado irregular na conta de luz, que você é obrigado a pagar a conta de outras pessoas sem sequer saber disso. É isso que tá acontecendo no setor elétrico, é disso que se trata o texto aprovado na Câmara dos Deputados e é isso que, junto com o Centrão, os bolsonaristas abriram as pernas, criaram novas, leiam o texto que foi aprovado, meu Deus do céu. Vocês veem um print de uma votação que nem é do texto original da medida provisória e vem dizer que eu e que o Partido Novo votamos contra. Vocês se querem ler uma medida provisória, se querem ler um relatório, se querem entender o mínimo do funcionamento do setor elétrico, quais são as novas estatais criadas, qual que é o rombo que é a obrigatoriedade de contratação de combustível queimado que tá sendo colocada de termoelétricas pra atender governadores, qual que é o custo desse rombo aí de 20 bilhões de reais, qual que é o custo de mais de 1 bilhão de reais pra contratar de pequenas centrais hidrelétricas muito menos competitivas do que as grandes hidrelétricas que têm escala maior. É uma questão óbvia que a escala maior vai atender, existe espaço pra pequena central hidrelétrica, mas não subsidiado, não com dinheiro público, e sim comprado com dinheiro privado, e sim no mercado livre, não pra gente ficar adquirindo pro mercado cativo, né? Se não é competitivo, se a energia tá mais cara, né? A gente vai comprar uma energia que poderia tá lá, os seus 200, 180, 150 reais o megawatt hora, comprando uma energia em vez disso que tá 400, 500, 600 reais o megawatt hora, e a gente vai pagar isso na nossa conta de luz. Eu desafio, eu desafio qualquer deputado bolsonarista que votou esse relatório a participar de um debate comigo sobre privatização da Eletrobras, sobre o texto que eu votei a favor de privatização e que eles votaram contra, sobre o texto de criar conta pro pagador da conta de luz comum, mas pobre, pagar essa conta em benefício de governador do centrão. Vamos debater as termoelétricas que vocês estão obrigando o governo federal a pagar pra beneficiar governador. Vamos discutir o subsídio cruzado que vocês estão obrigando o pagador da conta de luz. Vamos discutir a energia mais cara que vocês estão obrigando o governo a comprar. Vamos discutir as novas estatais do setor elétrico que vocês criaram dentro desse novo texto da medida provisória. Vamos discutir qualquer um, Eduardo Bolsonaro principalmente, que aliás, Eduardo Bolsonaro eu nem vou falar mais nada, porque é tão desafio no debate, eu já sei que é um sujeito que não lê nada, que nem aparece na Câmara, um deputado fantasma, que não tem a menor chance de aceitar qualquer tipo de debate. Mas algum outro bolsonarista que tenha aí a coragem de debater e de trazer a verdade com transparência pro seu público, eu desafio debater sob medida provisória da Eletrobras. Fica aí, o debate público pode utilizar o meu canal, pode utilizar outros canais, pode usar o canal que vocês vão debater na TV Brasil, que é campo de vocês, já que vocês já estão mamando na mesa da TV Brasil, loteando um monte de cargo. Põe pra alguma coisa de útil, então vamos debater setor elétrico, vamos debater a CDE, a conta que paga o subsídio cruzado, aí milhões de pessoas pagam a conta de luz mais cara por causa disso, e que vocês estão aumentando a CDE, vocês estão aumentando os encargos pagos pela iniciativa privada, no setor produtivo, na indústria, vocês estão encarecendo o preço do alumínio, vocês estão encarecendo o preço da carne. Depois, depois que tiver inflação, vão falar que não tem nada a ver com o governo. Depois que tiver aumento de preço por causa de inflação de energia, vão falar que o governo não tem nada a ver com isso. Vamos trazer os dados com transparência? Eu debato onde vocês quiserem, se vocês quiserem, aqui no Palácio do Planar, vamos onde o campo bolsonarista que vocês quiserem. Agora, só para de mentir sobre o texto que vocês votaram sem nem ler, vendendo o que vocês nem sabem o que vocês venderam, e comprometendo gerações do futuro que vocês nem conhecem, nem tem ideia de qual o impacto orçamentário que isso vai causar. Vocês votam texto sem ler e quer dar lição de moral? Pelo amor de Deus, né? Façam o mínimo, o mínimo de um sujeito que ganha líquido 22 mil reais por mês de deputado, é ler e entender aquilo que está votando, para não falar esse tipo de baboseira em rede social. Tchau!